A CIDADE NO BRASIL 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 Vejo todas as vantagens, o conforto de meter-nos nos pavilhões que apanhámos ou tão sujos ou a madeira está a gasta ou apanhamos aquela borracha que é porque são lesões acho que é muito importante ter este piso estar sempre em novo para já só tem as marcas de futsal o que é ótimo, muitas vezes engana-nos por causa da bola o campo de basquete vai até aqui às vezes até nos enganamos a marcar as laterais e foi como o João Márcio estava a dizer sei que o piso é nosso, que é português e tem que ser assim apostar cada vez mais com o nosso país porque somos um grande país temos grandes produtos só vejo mais valido e aí e aí